Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, esse é o nosso primeiro Guia de Bíblias. Guia de Bíblias 2018, espero que tenha todo ano, se precisar de fazer dois por ano a gente vai fazer. Bom, nesse vídeo eu vou basicamente apresentar as Bíblias novas para vocês, o que nós temos de Bíblia até 2018, mostrar o que eu acho de melhor, quais são as melhores Bíblias até hoje que existem, e depois eu vou fazer uma comparação um pouco polêmica, que eu estou muito ansioso para fazer, e eu vou fazer com bastante calma para você entender. Então, vamos passar logo para o vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você a fazer parte do canal Palavras em Chamas. Então, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque conforme eu vou postando o vídeo, você vai sabendo também. A segunda coisa é que nós temos um grupo no WhatsApp, e esse grupo estuda e a gente comenta as doutrinas da Reforma. Então, se você quiser fazer parte, para isso o link está aqui embaixo, é só clicar, preencher o formulário e fazer parte. Lembrando que muito conteúdo do que eu vou falar hoje está no blog Palavras em Chamas. Bom, se você quiser saber um pouco mais disso, tem o texto Spurgeon e o Salmo 139, que é de onde surgiu tudo isso. E eu quero até falar sobre essa postagem, tem um vídeo aqui no canal também. Foi daí que começou essa preocupação em comparar as Bíblias e saber o que tem de melhor para a gente estudar. Eu estava pesquisando o Salmo 139 e caí no comentário de Spurgeon, o qual no versículo 19, ele comentava um outro tipo de texto. E como eu só tinha uma base em casa, eu acabei me interessando por essa diferença e descobri muita coisa que é a parte final desse vídeo. Bom, se você quiser ver depois um pouco mais sobre isso, leia Spurgeon e o Salmo 139 lá no blog Palavras em Chamas. Vou deixar o link aqui embaixo também. Vamos lá. Passar para as Bíblias. O que existe de Bíblia em 2018? Nós temos duas bases. E essas duas bases, elas já estão em crise há muito tempo. Antigamente, e até hoje, muita gente chama de bases de textos críticos e textos recebidos. O que significa cada um desses? O texto recebido é um conjunto de pergaminho, ou um pergaminho, aonde o original é um pouco mais fiel à palavra. Quando eu digo à palavra, eu digo a todo o conjunto chamado Bíblia, a mensagem da Bíblia. Então, nós tínhamos o recebido e tínhamos o texto crítico. Os textos críticos, eles foram atualizados de forma mais simples de entender. Essa é a diferença, por exemplo, entre Almeida Corrigida, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada é mais fácil de entender do que Almeida Revista e Corrigida. Apesar de que eu não concorde com essa informação, é isso que a maioria fala. Então, é basicamente isso. Texto crítico e texto recebido. Porém, hoje em dia, não existe mais essa mistura, essa separação. Por quê? Existem os textos recebidos e existe o texto crítico. Só que as Bíblias novas estão bebendo dos dois textos. Ou seja, as novas traduções já saem com textos críticos e recebidos ao mesmo tempo. Dentro da mesma tradução, é selecionado o que é crítico e o que é recebido. E aí, é como se eles quisessem pegar o melhor dos dois lados e fazer uma versão só. Agora eu preciso falar com vocês as Bíblias que existem nos textos críticos e recebidos. Vamos lá. Primeiro eu vou ensinar vocês a olhar isso na sua Bíblia. Eu estou aqui com uma Bíblia novamente atualizada. E essa aqui já é muito fácil. A capa já fala que é novamente atualizada. Então, a tradução dela é novamente atualizada. Aqui na lateral também informa. Na maioria fala novamente atualizada. E caso a sua Bíblia não tenha nada disso, porque é comum ter aquelas Bíblias de capa preta, né? Que não tem o texto aqui na frente. Você vai abrir a folha de rosto dela e atrás vai ter as informações gerais da Bíblia. E aqui vai ter essa informação. Então, é fácil de achar. Não é difícil de achar qual a tradução sua, não. Aí eu vou trazer para vocês agora quais são os textos atualizados. Eu fiz um script para mim não esquecer de nenhuma informação. Vamos lá. Hoje, em 2018, nós temos a Almeida Revista Atualizada, Almeida Século XXI, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, a King James Atualizada, a Almeida Contemporânea. Só lembrando que a Contemporânea é a Bíblia Thompson. Só eles têm essa versão aqui, essa tradução bíblica contemporânea e a Bíblia de Jerusalém. Só citando aqui a Bíblia de Jerusalém, por quê? Muita gente fala que a Bíblia de Jerusalém é a melhor tradução, a tradução mais fiel que existe, né? É mentira. É a mesma coisa da Almeida Revista Atualizada. É só comparar os textos que vocês vão ver. Aí existe aquela questão. Por que que então a NVI em alguns textos fala uma coisa e a Almeida Revista Atualizada fala outra no mesmo texto? Por quê? O pessoal da NVI selecionou os textos que eles quiseram, entre a recebida, entre o texto recebido e o texto crítico. O pessoal da Almeida Revista Atualizada também fez a mesma coisa. e eles não combinam de eu vou selecionar esse texto do livro de Salmos e você também tem que selecionar. Não. É tipo assim, você mesmo pode fazer uma versão. Essa é a verdade. Então eles escolhem os textos que quiserem, né? E isso influencia um pouco no resultado final. É por isso que você tem o mesmo versículo na NVI de um jeito, na Almeida Revista Atualizada de outro jeito. Mas isso acontece pouquíssimas vezes. É muito pouco, tá? Aí o que significa também? Se você lê a Bíblia Thompson, a Almeida Contemporânea, e você lê a Bíblia de Genebra, que é a Almeida Revista Atualizada, na verdade você está lendo a mesma coisa. Só que com palavras diferentes. É isso que quer dizer. A base atualizada tem a mesma mensagem em todas as Bíblias atualizadas que eu citei agora. E aí nós temos a outra base, que eu chamei de fiel, que é o texto recebido. Dentro dos textos recebidos, nós temos no Brasil hoje, que é o Saiba, que é conhecido, três versões, três traduções, duas Almeidas e uma internacional. Almeida Revista e Corrigida, tradicional pra caramba no Brasil. Almeida Corrigida e Fiel, que seria uma atualização da Almeida. Seria essa da capa laranja, que eu tenho aqui em algum lugar. E a King James Fiel, a de 1611. Isso mesmo. Você pegar uma King James atualizada e comparar com uma King James Fiel, é outra coisa. É muito diferente o texto. Porque ela é um texto atualizado e a outra é fiel. Dentro dessas duas bases, eu vou te falar agora quais são as melhores versões. Pra você não ter que comprar todas. Que você não precisa, na verdade. Vou começar pelas versões atualizadas. Só lembrando quais são as versões atualizadas. Eu vou botar bem abreviado. Ara, Almeida 21, NAA, NVI, NVT, KJA, AC e Jerusalém. Qual é a melhor versão atualizada da Bíblia hoje? Eu coloquei em primeiro lugar a Bíblia NVT. Vou explicar porquê. Se lendo a NVT, eu estou lendo a mesma coisa da Almeida Revista e Atualizada, porém, na NVT eu entendo completamente o texto bíblico, então é muito melhor que eu entenda completamente o texto bíblico. Por quê? A versão Ara, ela tem um texto muito arcaico. Já a versão NVT tem um texto muito bom. Muito fácil de entender. Então, a melhor tradução hoje, atualizada, é a NVT. Não tem jeito. Segundo lugar, nós temos a versão Nova Almeida Atualizada, que muito provavelmente vai substituir a Almeida Revista Atualizada, tradicional, Bíblia da Igreja Presbiteriana, de muitas igrejas reformadas. E, em terceiro lugar, nós temos a NVI, que é um texto bem fácil de ler e que já existe há muito tempo. Deveria ter substituído a Ara há muito tempo e não substituiu. E a Bíblia que eu rejeitei de todas as atualizadas foi justamente a Almeida Revista Atualizada. Por quê? Texto difícil de entender. Em alguns textos, não todos. Novo Testamento é bem fácil, né? Velho Testamento nem tanto. Palavras muito antigas. Não há motivos hoje, em 2018, para você dificultar a leitura de alguém. Isso tem que facilitar. Nós temos que pregar o Evangelho e fazer as pessoas entenderem, né? Eu não tenho que ser o dicionário de ninguém. Ele precisa entender sozinho. Então, rejeito completamente a Ara. E, infelizmente, é a versão da Genebra. A minha Bíblia preferida, né? Mas fazer o quê? Não dá mais para ter texto arcaico nas Bíblias hoje em dia. Das Bíblias Fieis, nós temos três versões. Eu selecionei duas e rejeitei uma. A melhor Bíblia atualizada é a... Aliás, atualizada não. A melhor Bíblia Fiel dos textos recebidos. E eu vou chamar de Fiel, é a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, que apesar de ter um texto mais difícil de entender, concorda que seja mais difícil, não é tão difícil assim. É mais fácil que a Ara. Ela vem com material muito bom. Eu comprei recentemente, ó. Essa é a ACF. Então, o pessoal da editora... Qual é a editora? SBTB. Eu nem pesquisei direito. O pessoal dessa editora aqui, SBTB, tiveram uma preocupação maior com a qualidade. Então, de todas as Bíblias Fieis, a Corrigida, a Bíblia Almeida Corrigida, Fiel, é a melhor. Por quê? O texto é fiel a todo o conteúdo. E é fácil de entender. E tem uma qualidade boa. Em segundo lugar, eu coloquei a King James Fiel. Deixa eu tentar pegar a King James Fiel. Essa versão aqui que saiu era em formato ultra fino, e um formato normal, que é esse aqui. Mas que também é fino pra caramba. Qual a diferença entre as duas? A King James Fiel, ela tem uma linguagem mais simples de entender do que a ACF. É um texto fiel, mas a linguagem é fácil de entender. E eu rejeitei completamente a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Por que você rejeitou? Primeiro que o texto é arcaico. Então, não cabe mais em 2018 dificultar as pessoas em relação ao entendimento bíblico. Não vale mais a pena. A gente não precisa mais disso. A gente não vive mais como dicionário de pessoas. O que gerava até um certo egocentrismo. Porque os pastores que usam as versões mais difíceis de entender são os mais bonitões, os mais inteligentes. Isso é mentira. Isso é egocentrismo. E a gente não está aqui pra ser egocêntrico. Quanto mais fácil a pessoa entender o texto bíblico, melhor. Lembra que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus pra salvação. Então, quanto mais fácil a gente torna o Evangelho de ser compreendido, mais rápido a pessoa vai pegar o ritmo do Evangelho. Porque, apesar de que Deus nos chama, nós precisamos pegar o ritmo da coisa. E se a gente dificultar isso pros irmãos, você vai estar atrasando a obra de Deus. Então, primeiro texto, primeira versão que eu indicaria. ACF, King James, das fiéis. Só fazendo... Então, qual bíblia que você indica? Eu indico que você tenha as bíblias das duas bases. Tenha uma NVT, tenha uma Nova Almeida Atualizada, tenha uma NVI, mas tenha uma ACF e tenha uma King James. É essencial ter essas duas bíblias. Por quê? Porque eu vou falar pra vocês agora sobre um assunto bem polêmico. É um assunto que, sim, nós conversamos bastante no grupo Palavras em Chamas. E eu preferi trazer esse vídeo pra que vocês compartilhem. Porque quanto mais pessoas souberem dessa preocupação, mais a gente alcança. quanto mais pessoas descobrirem, menos pessoas enganadas vão ter. Acho que é isso, né? Então, eu vou passar agora pra uma breve comparação entre a versão recebida e a versão crítica. Ou entre as atualizadas, que é basicamente o mesmo texto, e a versão fiel, que se manteve no texto recebido. Você vai entender que essa mudança ela pode prejudicar bastante na hora da leitura. Então, bora agora pra um comparativo. Vamos, então, comparar três textos, né? Deixa eu só lembrar aqui quais textos eu vou usar e quais versões nós vamos usar. Beleza, ó. Eu vou usar o texto da Nova Almeida Atualizada, da NVT e da ACF. O que acontece? Nova Almeida Atualizada e NVT são as duas melhores versões pra 2018 das atualizadas. A Almeida Corrigida e Fiel definitivamente é a melhor versão das versões fiéis. É a melhor versão de todas. Ela é a melhor versão, né? Então, eu vou comparar as duas melhores de 2018 com a ACF, que também não é de 2018, tá? A ACF já é mais antiga. Eu vou usar Salmo 139, João 3, 36, e 1 Coríntios 1, versículo 18. Eu vou falar rapidinho sobre cada texto e a diferença de um pro outro. Vamos lá, então, bota na tela aqui o primeiro texto, Salmo 139. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos... Aliás, eu vou ler de novo porque eu li errado, né? Nova versão, Nova Almeida Atualizada. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Essa é a N-A-A, N-V-T. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, quem dera destruísse os perversos? Afaste-se de mim, assassinos. ACF, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Bom, o texto mais novo, que é a Nova Almeida Atualizada e a N-V-T, colocam esse versículo como se fosse o desejo de Davi. Porém, o restante do texto não bate com o desejo de Davi. Até porque ele fala que ele tem uma ira santa. Não existe ira santa em homem, né? Bom, é mais provável que esse texto seja uma profecia do fim dos tempos, né? Onde Deus, de certo, vai matar o ímpio. Onde Deus vai exterminar os ímpios. Então, aí você já percebe que a mensagem não está apenas mudada. O sentido geral da Bíblia está mudado. Se até agora nós achávamos que Deus ia acabar com os ímpios, essa mudança já vem forte. Ou seja, aquele texto lá em Salmo 139 já não existe mais onde fala que Deus vai acabar com os ímpios. Existem outros? Claro, existem outros. Mas esse aqui já foi acabado. O texto fiel ele vai dizer de forma bem clara a mensagem que nós já sabemos. Uns serão salvos, outros não serão salvos. O que Deus vai fazer com o ímpio que não se arrepende vai os destruir. Elas lançaram ao inferno e tal. Esse é o sentido do 139. E se você lê o versículo 20 e o 21, você percebe que ali há uma profecia. O 19, 20 e 21 não são textos isolados. Lembra que na Bíblia não existe versículo e nem capítulo. Então, é um texto só. Mas quando você muda o verso 19, você separa. Até o verso 18 é uma coisa, o verso 19 é outra coisa, e o verso 21 em diante já é outra coisa, o que não existe na Bíblia. Para mais informações desse texto, visita o blog Palavras em Chamas. Lá tem Spurgeon e o Salmo 139 e é onde eu falo desse texto especificamente. Então, vocês veem aí que a versão atualizada já deu uma mudadinha, já deu uma mexidinha ali onde não devia. Segundo texto, João 3, versículo 36. Nova Almeida atualizada. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa na NA. Na NVT. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. ACF. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Qual a diferença? A diferença é que as novas versões colocam uma condição para você ver a vida eterna, sendo que não há uma condição para que isso aconteça. Por quê? Justamente porque a obra da salvação é uma obra 100% de Deus. não há a necessidade de você obedecer. É fato que todos que vão para o céu obedecem. Todos os filhos de Deus obedecem a sua voz. E aqueles que não obedecem, muito provavelmente, ou não foram chamados ainda ou nunca serão chamados. São os ímpios lá de Salmo 139. Então, aqui já mexeram no texto e fizeram o quê? Se você obedecer a palavra de Deus, você vai para o céu. Agora, é possível obedecer a palavra de Deus e não ir à igreja, por exemplo? É possível. É possível obedecer a palavra de Deus e nunca saber o que é salvação? É possível. É só pegar a lei e obedecer. É fácil de acontecer. Significa que você vai para o céu por isso? Não. Então, a versão ACF já é mais direta. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá. a vida. Bom, mais uma vez, eu vou me apoiar aqui. Mais uma vez, mexeram na mensagem geral da Bíblia. Terceiro texto. 1 Coríntios 1, versículo 18. Nova versão, nova Almeida atualizada. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus. NVT. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. NVT. Tão protegido, hein? ACF. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É isso que ele está falando. Com outras palavras, porque é outro texto, mas a mensagem é a mesma. Aqui a versão nova Almeida atualizada acertou. Ela se manteve fiel. Percebe por que que a gente consegue ver que há uma seleção de textos? Porque alguns textos são fiéis, outros textos não. Já a NVT, ela errou completamente. A NVI também fez isso aqui. Por quê? Nós estamos sendo salvos. Nós não estamos sendo salvos. Nós já somos. A salvação, ela já aconteceu. Então, a gente não vai ser salvo. Nós já somos salvos. Até um probleminha com relação àqueles que se encaminham para a destruição. Perceba que quando você diz assim, aqueles que se encaminham, ou seja, é uma escolha dele. Ele não foi, ele não deixou de ser escolhido. Ele está indo para a destruição. Também foi mudada aqui. Deixa eu ver se na NAA também manteve certinho. só a NVI e a NVT e a século XXI também, gente. Errou neste texto. Bom, depois dessas informações, provavelmente você vai ficar meio assustado e vai querer jogar suas bíblias fora. Eu digo que não jogue. Não jogue. Por quê? é bom você saber o que o texto mais fiel diz, mas na hora de explicar você vai ter um pouco de dificuldade. Por quê? O texto mais fiel também é o mais difícil, com exceção da Bíblia King James. A King James ajuda bastante nesse caso. Ela é um texto fiel, mas ela não é difícil de ler. Agora, eu uso muito o texto atualizado, mas eu comparo antes. Então, você pode ter atualizada. Só que quando você for pregar ou quando você for passar uma lição, é bom você fazer isso com base na fiel e não na atualizada. Aí sim, você comparou a fiel e a atualizada, a atualizada vai ser mais fácil de explicar. Então, leva a atualizada ou usa a atualizada. Ah, esse texto aqui não está fiel. Usa a fiel. Usa como base sempre a fiel. Seja na Almeida Corrigida fiel, seja na Almeida revista incorrigida ou na King James atualizada. A base sempre é ela. Eu tenho aqui as duas. A base são essas para mim. É aqui que eu aprendo. Aqui que eu aprendo. Aí, quando eu vou ensinar, como por exemplo do blog Palavras em Xanos, tem vários textos lá, eu uso muitas vezes textos atualizados. Por quê? Porque os versos que eu vou usar não foram mudados ainda. Ainda. E ainda dá para usar. Então, espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos com relação a versões e a problemas de traduções. Eu queria te fazer uma pergunta. se em 2018 as Bíblias atualizadas estão tão modernas a ponto de mudar o sentido de muitos textos, como vai estar a teologia daqui a 100 anos? Você parou para pensar? Esse é o problema. Esse é o problema de verdade. Porque se estão atualizando tanto a Bíblia, há um risco de que daqui a 100 anos a nossa teologia esteja completamente contrária àquilo que os nossos pais da fé pregaram. Ou àquilo que Jesus pregou. Ou àquilo que a reforma conseguiu fazer. E isso realmente me deixa preocupado. Se há uma preocupação sua, eu já queria te perguntar como você faz para resolver isso? Claro que eu não vou dar a resposta. Quero que você responda. Como nós vamos fazer para resolver o problema? Eu quero convidar você a passar lá no blog agora. Tem um texto chamado A Que Ponto Nós Chegamos na verdade são os sete passos, os sete pontos da graça que eu estou desenvolvendo com a ajuda do pessoal do grupo Palavras em Chamas e já saiu o A Que Ponto Nós Chegamos e Sobre Depravação Total. Então eu quero convidar você a conhecer esses dois textos. A Que Ponto Nós Chegamos e a Depravação Total para que você consiga compreender que essas mudanças por mais pequenas que sejam por menores que sejam elas podem causar um impacto muito grande daqui para frente e a gente está nesse meio, né? Bom, daqui a 100 anos a gente vai ter morrido mas os nossos filhos os nossos netos qual a base que eles vão ter? Espero ter te ajudado fique com Deus faça parte do canal e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas e até o próximo vídeo a gente vai ter